Olá, estamos de volta com a nossa videoaula que tem como tema atendimento ao cliente. Nós tivemos oportunidade de discutirmos nas aulas anteriores a importância do atendimento, o que causa o atendimento, vimos quanto custa perder um cliente e também conhecemos as 12 barreiras para o serviço orientado para o cliente. Nesta aula, nós vamos conhecer as 12 chaves para o serviço orientado para o cliente. Então, qual é a primeira chave? Obter dos altos escalões da empresa seu envolvimento e comprometimento com a satisfação dos clientes. A partir do momento que nós conseguirmos ter a participação, o envolvimento dos proprietários, dos gerentes e supervisores, nós vamos conseguir realmente ter um serviço orientado para esse cliente. Segundo, avaliar obstáculos e resistências ao comprometimento com os clientes. Em que ponto você se encontra? Você está criando resistências ou você está favorecendo esse relacionamento voltado para a satisfação do cliente. Terceiro, estabelecer um contato constante com os clientes para conhecer e atender as necessidades, expectativas e exigências. A partir do momento que você começa a conhecer de perto o seu cliente, as suas expectativas, conhece as suas necessidades, você consegue criar um atendimento personalizado, o que deixa a sua marca, o que fortalece a sua imagem como empresa. Quarto, definir com clareza a avaliação e as metas de desempenho. É sempre importante ter um feedback, ou seja, o funcionário deve ter um feedback sobre como está o seu desempenho e também a loja como um todo, para justamente perceber aonde melhorar e aonde buscar soluções que ainda não foram encontradas. Quinto, estabelecer políticas estratégicas e sistemas orientados para o cliente, ou seja, todo o nosso serviço, toda a nossa atenção, todo o nosso desempenho deve estar voltado para o cliente, ou seja, para que o cliente se sinta bem-vindo à nossa loja, que ele se sinta prestigiado, que ele se sinta valorizado, que é um ponto muito importante, um ponto que faz com que a tua loja torne isso como diferencial frente aos seus concorrentes. Sexto, comprometer os gerentes com uma nova cultura organizacional orientada para o cliente, treiná-los para desempenhar novas funções. Aqui reside um grande desafio, ou seja, eliminar alguns vícios, alguns hábitos. Os gerentes devem procurar se informar mais, conhecer mais sobre atendimento ao cliente. A partir do momento que um gerente, ele começa a tomar consciência das suas limitações, das suas falhas, ele começa a mudar o seu comportamento e automaticamente começa a influenciar a tua equipe a também adotar uma postura mais convincente, ou seja, uma postura realmente receptiva e que possa causar uma boa imagem da sua empresa. Sétimo, estimular a motivação, o comprometimento e o autorrespeito dos funcionários. Valorizar a equipe é tudo. Nós temos que valorizar a nossa equipe, nós temos que motivar a nossa equipe, fazer com que a nossa equipe se sinta bem. A partir do momento que uma pessoa se sente bem, ela consegue transmitir essa alegria. Agora, se a pessoa estiver desmotivada, é isso que ela vai poder transmitir. Então, é nossa responsabilidade fazer com que a nossa equipe esteja muito bem, ou seja, ela realmente esteja motivada, esteja bem orientada e segura com relação às atividades que ela venha a desenvolver na empresa. Oitavo, conferir autoridade e treinar defensores dos clientes em todos os níveis. Ou seja, nós temos que dar autoridade aos nossos funcionários, fazer com que as pessoas se sintam mais seguras no momento de ter que decidir por alguma coisa, no momento em que elas tenham que tomar uma decisão, que é muito importante. Ou seja, né, elas têm que realmente sentir essa segurança para poder executar melhor o seu trabalho. Nono, solucionar problemas e melhorar sempre. O nosso compromisso é sempre procurar prestar o melhor atendimento. Ou seja, nós temos como desafio estar constantemente melhorando. Nós temos que, a partir do momento que temos uma falha, nós temos que não tomar isso como algo negativo, mas sim como uma avaliação. Puxa vida, o que deu errado? Por que deu errado? E de que maneira eu posso melhorar esse aspecto na minha empresa? É um fator bastante importante. Décimo, estabelecer sistemas de realimentação entre a administração e os funcionários, para obter a sua participação e aproveitar as suas ideias. Nós temos que, a partir de agora, conhecer mais a nossa equipe, conhecer as expectativas da nossa equipe, conhecer como pensa a nossa equipe. Se você quer saber como é que está a sua empresa, pergunte para seus funcionários. Eles são olhos e ouvidos da sua empresa. Eles praticamente ouvem tudo e sabem tudo. Então, sempre é interessante que você faça uma reunião e comente sobre qual é a percepção que ele tem da loja, ou seja, da empresa, qual é a visão que ele tem e qual é a sugestão que ele tem de melhoria. A partir do momento que o funcionário se sente um membro participante, ele acaba se sentindo mais à vontade e ele se engaja e se compromete mais com a sua empresa. Então, ouvir os clientes é um ponto determinante para realmente efetivar um serviço orientado para o cliente. Décimo primeiro, reconhecer, recompensar e comemorar as metas quando atingidas. Pessoal, metas foram feitas para conquistar e também para se comemorar. É importante que você reconheça o esforço, a dedicação, dando um feedback, ou seja, promovendo um encontro social ou algo que realmente possa repercutir de forma positiva na sua empresa. Então, por favor, sempre que você alcançar uma meta, comemore, realmente faça vibrar, ou seja, realmente aquilo teve um significado e foi realmente algo que mereceu esforço e realmente agora deve ser recompensado através de uma confraternização, ou seja, uma valorização por todo aquele esforço desempenhado. Décimo segundo, avaliar e promover o desenvolvimento constante. Nós temos como obrigação estarmos sempre nos aperfeiçoando, tanto nós como empresa e também temos que estar desenvolvendo a nossa equipe para que a nossa equipe possa estar sempre acessível a novas informações, novos conhecimentos, para que realmente nós possamos estar acompanhando essa evolução e possamos estar acompanhando as necessidades e acompanhando as expectativas do nosso público. Ok, então nós conhecemos agora as 12 chaves para o serviço orientado para o cliente. Agora, como ponto final deste nosso encontro, nós vamos discutir o planejamento de um serviço de atendimento eficaz. Agora é a parte mais interessante do nosso encontro, porque agora nós vamos conhecer como devemos proceder e como devemos agir para conseguirmos realmente termos um atendimento de qualidade na nossa empresa. Então, implantando um atendimento eficaz. Primeiro, orientação para o cliente, ou seja, toda a minha preocupação, todo o meu trabalho, toda a minha energia deve estar voltada para o cliente, para que realmente ele possa sentir-se acolhido, sinta-se respeitado e valorizado. Então, fica aí a sugestão. Comece a se relacionar de forma mais individualizada com o seu cliente. Trate o seu cliente como sendo a pessoa mais importante da sua empresa. Também devemos ter uma atmosfera positiva administrativa. Procure criar um clima favorável, bacana, descontraído na sua empresa, para que as pessoas possam sentir-se bem. Por quê? Aquilo que eu já falei. A partir do momento que a pessoa se sente bem, ela se sente mais à vontade, ela relaxa e ela está motivada a realmente proceder de forma correta. Ela se sente estimulada a fazer a forma de forma correta. Cooperação e integração é muito importante. A cooperação entre todos os setores. Nós temos visto, pessoal, que muitas vezes as pessoas acabam não considerando quais são os departamentos importantes para o bom atendimento. Já aconteceu muitas vezes de, num curso de atendimento, nós encontrarmos somente as atendentes, balconistas. Nós não encontramos caixas, pessoal de escritório, pessoal de entrega. Nós consideramos o seguinte, o atendimento é como se fosse uma corrente. Se um elo arrebentar, tudo perde o valor. Então, o atendimento, ele deve ser promovido desde o contato inicial do cliente até o último contato. Ou seja, todas as pessoas, direto ou indiretamente, estão envolvidas neste bom atendimento a ser prestado para o cliente. Para que haja essa cooperação e essa integração de todos os departamentos da empresa. Para que realmente a coisa possa ocorrer da melhor forma possível. Atitudes e habilidades. Desenvolver respeito, educação, prazer em atender o cliente, são características importantes. Então, uma positiva, uma atitude positiva, de saudação, uma atitude alegre, de receptividade, uma simpatia, sempre acaba agregando valor. E habilidades, elas são desenvolvidas com o decorrer do tempo. Ou seja, você vai percebendo aonde você deve mudar e como mudar para desenvolver melhores habilidades. Para que essas habilidades estejam focadas na orientação para o melhor atendimento ao cliente. E custos, avaliação de custos, prevenção e resultados. Ou seja, o nosso objetivo é reduzir custos, prever situações negativas da minha empresa e focar resultados. A partir do momento que você cria uma situação favorável, orientada para o cliente, com certeza você vai reduzir custos, você vai prevenir erros e você vai ter bons resultados. É isso que nós esperamos que a sua empresa possa alcançar com essa estratégia de criar um atendimento orientado para o seu cliente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.